E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper, F16C Viper. O título deve ser alguma coisa como Revo Noturno, Revo Noturno. Mais uma vez, vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo aqui no DCS World. Hoje o Revo será noturno do F16. É tradição aqui no canal que todo mês de julho, no caso julho de 2022, vamos fazer vídeo de reabastecimento durante todo mês. Toda semana tem vídeo de reabastecimento dos módulos que eu tenho. Hoje vamos colocar o F16. Vamos preparar aqui. Estamos no mapa do Golfo Pérsico. A configuração... Espera aí. A minha configuração será o seguinte. Como eu não posso carregar tanque de combustível vazio aqui no F16, igual lá no AV8B na de ataque, eu vou colocar o tanque de combustível e vou reduzir aqui a quantidade de libras para o volume real, como se ele estivesse com o tanque interno. Copiou? Então, quando eu encher o tanque externo e o tanque interno, nós vamos colocar 12 mil libras. 12 mil libras. E vou carregar uns sensores aqui só para manter o equilíbrio da máquina. Copiou? E todo mundo sabe que voar à noite aqui no DCS é complicado, por isso eu voltei de entrar na Runway ali e configurar alguns sensores. Bora lá. DCS Word, F16C, vai para vídeo noturno, pessoal. Vamos fazer um reabastecimento noturno. Vamos sair da Runway, vamos decolar, apontar para o rumo e localizar o alvo. Vai ser complicado que o óculos de visão noturno aqui, para o F16, não é igual lá do Apache, não. A coisa aqui é outro nível. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Esse aqui é o mês de julho. Então, acho que são 4 horas da madruga. Deixa eu ver aqui. Não, eu coloquei 20 horas. 20 horas. É, mês de julho aqui no mapa do Golfo Pérsico. Espero que a qualidade fique boa. Só reduzir algumas coisas aqui, pessoal. Questão de luz aqui, quando eu estiver voando, vai ser foda, filho. Deixa eu ligar o óculos aqui. Eu achei que esse óculos aqui, a qualidade desse aqui ia ser parecida com o do Apache, né? Que eles fizeram uma propaganda danada, filho. Espera aí. Beleza. O mínimo, o mínimo, o mínimo. Beleza. 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 Isso aqui era para estar aqui. Isso aqui eu não vou usar. Estão menos... Não quero saber de luz me atrapalhando. Essa aqui logo, logo vai apagar. Esse aqui eu tenho que regular um pouquinho. Beleza. Altímetro de radar, não vou usar. Beleza. Agora é o seguinte. É decolar, configurar o tacão e o rádio e localizar o avião tanque. Bora lá, pessoal. Let's fly. Vamos voar. Reabastecimento aéreo noturno. Mapa do Golfo Pérsico. Bora lá. Vamos localizar o avião tanque. Beleza. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. É só desligar um negócio aqui. Ajeitar aqui no banco. Virar para esse lado aqui. Porque o avião tanque está para cá. Vou saber quando eu configurar os instrumentos aqui. Espero que a qualidade esteja aceitável, pessoal. Sabe como é que é fazer vídeo aqui no DC essa noite, né? Eu ia até colocar no finalzinho da tarde. Falei, mas aí não tem graça, filho. Aí não tem graça. Tem que ficar escuro. Escuro, escuro mesmo. Beleza. Aqui, eu vou ligar o óculos de visão notora. Ó. É, até que está até mais ou menos, filho. Aqui em cima parece que até está mais ou menos. Mas localizar um pontinho preto no céu com isso aqui é complicado, filho. Tudo bem. Tudo bem. Eu sou só... Opa, lanterna. Beleza, beleza, beleza. Vamos configurar o tacão aqui primeiro. 1, no meu caso é 33, dá Enter. Aqui vai ficar REC, TR, no melhor caso. E aqui embaixo vamos colocar em TCN. Beleza. Pela seta aqui, como vocês podem ver, e não sei se vocês vão estar vendo, deixa eu ligar a antena. Ixi, agora piorou. A seta aqui está para o lado direito, a 56 milhas. Vou só regular ou configurar o rádio aqui. Para saber aonde, que altura que ele está. Rádio 1, 1000 preset é o 19. Facilitar a minha vida, né, pessoal? Já que ele está para lá, eu já vou apontar para lá. É bem provável que o vídeo vai me demorar um pouquinho, pessoal. Sabe como é que é vídeo noturno aqui no DCS? Dá mais régua, né? Quem acompanhou os régua aí deve ter visto o régua do A10, né? Foi complicado, filho. E esse aqui vai ser mais complicado ainda. Eu espero que você esteja vendo o que eu esteja vendo aqui, viu? Espera aí. Ah, não, filho. 250 de aproximação? Nossa senhora, perdi o vídeo. Não, 250 não dá não, cara. Nossa senhora. Espera aí, pessoal. Deixa eu fazer um trem rapidinho aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Nossa senhora. 250 não dá não. Eu tinha colocado uma velocidade maior, filho. Espera aí, pessoal. Coisa rápida. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui. 250 não dá não. 250 não dá não. Aqui está 300. Espera aí, deixa eu aumentar essa velocidade aqui. Espera aí. Espera aí, desculpa aí. Não dá não. É 250 de aproximação com o F16. Não dá não. Deixa eu voltar lá, pessoal. Coisinha rápida. Já configurou o rádio rapidinho aqui. Bora lá. Se der certo, eu faço as configurações da iluminação. Se não der, eu cancela o vídeo aqui, pessoal. Tem de gravar o outro. Eu tinha configurado e não era aquela velocidade não, filho. Não era aquela velocidade não. 250 de aproximação. Você está louco, filho? À noite? Beleza. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui agora. Agora sim. Agora sim. No mínimo, isso aqui. Pelos manuals que andei achando a internet, é no mínimo de 300. Nessa altitude. E aqui é o negócio. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Quanto que eu tenho de combustível? 6,6 centos. Pera aí, pessoal. Rapaz, eu achei que ia perder o vídeo. Eu não vou perder, não. A coisa está feia, mas nem tanto. Agora tem de regular o sensor tudo de novo, filho. Pera aí, pessoal. Como eu falei, o vídeo vai ser longo agora que vai ser mais longo ainda, filho. Nossa senhora. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Isso aqui é R2. R2, 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 R2. Esse aqui é só um pouquinho para cima. Dá para ver aí, né? Que boa. Isso aqui era tapar aqui embaixo. Isso aqui desliga, 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 desliga. A luz de navegação, isso aqui, desliga, eu não vou usar. Eu não sei, pera aí. É... Navegação. Essa aqui é a iluminação de reabastecimento. Ah, cadê a lanterna? Só ligar isso aqui para regular isso aqui, pessoal. Pera aí. Vai, banco. Ajeita. É, o mínimo do mínimo. Só isso aqui, ó. Acho que aqui também regula. O mínimo do mínimo. Aê. Beleza. Tá acando, né? 33. Aqui vai, se não me engano, vai ficar TR. Aqui embaixo você coloca TCN. Ele está à minha direita, a 50 milhas. Deixa eu já virar para lá. Ah, é. Pera aí. O vídeo vai demorar um pouquinho, pessoal. Já falei, né? Desculpa aí. Você viu a bancada que deu lá? Eu tinha configurado aquilo ali antes de o vídeo começar, pessoal. Eu estava fazendo o teste, não estava ficando na velocidade que eu queria. O vídeo vai demorar um pouquinho, pessoal. Ele está na nossa frente. Ele está vindo para cá. 16 mil. Pera aí, deixa eu subir um pouquinho, pessoal. Ele está na nossa frente ali. Vai passar por aqui já, já, como diz o outro. Enquanto isso, eu vou subir aqui. Só um aviso. Ele só liga as luzes de navegação quando você está bem pertinho dele, pessoal. Então, a altitude aqui é importante. Porque aí você chega de fininho. Já que ele está passando a minha esquerda aqui. Pera aí. Só reduzir isso aqui. Enquanto isso, eu subo aqui. Olha ele lá. Assim que eu estiver perto dele, eu desligo o radar. Ele não anda com luz ligada. E eu estou aqui, parecendo um farol, filho. Vamos desligar tudo. Ele está a 14 milhas. É, nesse breu aqui, você não enxerga coisa com coisa. Olha lá. Você está enxergando alguma coisa? Eu achei que esse sensor aqui ia ficar parecido com o Apache, filho. Fizeram tanta propaganda desse frio deles. Olha lá. Nossa Senhora. 16 mil pés. 7 milhas. Vai que você enxerga esse cara aqui, filho. Agora não tem jeito de ser oi de águia, não, pessoal. Tem iluminação ali das cidades. Olha, ele está passando a minha esquerda. Ah, já achei, achei. Eu não sei o que vocês vão ver, mas eu vi. O problema é que ele passa e some, né? Espera aí. Ele está na minha frente aqui. Eu estou vendo ele, estou vendo ele, estou vendo ele, estou vendo ele. Eu não sei o que vocês vão ver. Bem aqui, ó, na cruzinha amarela. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Já vou ligar aqui. Estou vendo ele. Está bem aqui, ó, pessoal, na cruzinha amarela. Eu achei que nem ia conseguir, não. Está bem na minha frente aqui, na cruzinha amarela, filho. Vou ligar o óculos de visão noturno para vocês. Está vendo ele aqui, ó. Rapaz do céu. Agora estou enxergando até de noite. Vamos ver o réu agora, né? Só colocar um negócio aqui. Agora eu estou com 5 mil libras. 5 mil de combustível. Agora deixa eu chegar pertinho dele ali, senão ele não liga as luzes de navegação. 5 mil libras. Olha lá, não liga as luzes nem... Não é bobo, né? E o medo de levar um tiro lá de baixo. Essa luz aqui, ó, é do reabastecimento aéreo, ó. Para ajudar ele aqui nas costas da aeronave. Não dá para mostrar para vocês aqui agora. Olha lá, ligou as luzes. Se você ligar o seu óculos, ó. Vamos tentar fazer o vídeo parecido do A10. Vocês vão ver o tanto que é complicado. E eu tenho de me aproximar a 300. Devia ter deixado uns 350, filho. A vantagem é que se conectar de boa, vai encher o tanque rápido. Fora isso. Vamos ver se ele autoriza. Não autorizou. E vai fazer a coivinha dele. Ainda bem. Ainda bem. Quando eu pegar ele voltando, ele vai estar na reta. O vídeo vai demorar um pouquinho, hein, pessoal? Não sei se é para conectar ou se é para achar a aeronave. Eu já achei. Eu achei que ia demorar. Beleza, autorizou. Está vendo as luzes na barriga dele lá? Fica de olho nelas lá, porque é a única coisa que você vai ter de orientação. Óculos aqui, nem pensar. Ó. Como é que você usa o óculos? Você sabe que tem uma luz lá, mas você não sabe a distinção das luzes. Ele não está tão escuro assim, não. Vamos aproveitar que ele está fazendo a curva aqui, pessoal. Bora lá. Já autorizou, né? Agora é comigo e Deus. Se eu bater a aeronave aí, você não se preocupa não, pessoal. Faz parte do jogo aqui. Agora dá para ver as luzes, filho. Durante o dia você não enxerga coisa nenhuma, filho. Mas dá para ver direito só do lado esquerdo. Olha. Pessoal, eu tenho que fechar a boca aqui, senão o trem vai demorar. Deixa eu concentrar aqui. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Um pouquinho para cima. Um pouquinho para frente. Agora dá para ver a luz de boa. Agora dá para ver a luz de boa. Estou vendo a luz. Estou vendo a luz. Vai saltar. Vai saltar. Está balangando demais isso aqui, filho. Soltou, soltou. Problema não, problema não. Isso aqui é risco de vida mesmo. Eu não sei como é que o piloto real faz isso aqui. Entendi. Soltou. É, filho. Que tal o terror hoje aqui? Espera aí, pessoal. Deixa eu... Deixa eu concentrar na luz da direita ali agora. Luz da direita, 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 luz da direita. SB, pessoal. Tem que caçar um jeito de tirar o estresse aqui. Opa, opa, opa. Solta, solta, solta. Ih, soltou, filho. Obrigado. Ai, ai, ai. Muita calma nessa hora, gafanhotos. Pra morrer aqui tá facinho, viu? Bora lá de novo. Reabastecimento aéreo, F-16. C, vai, pa. Vou no turno. Obrigado. Vamos encher esse tanque, pessoal. Vamos resolver essa fatura logo. F-16, reapastecimento no turno. Vamos fechar a fatura, pessoal. Vamos pra casa, vamos dormir com o desvoto. Vamos fechar essa fatura. Eu preciso de 12 mil libras. 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 12 mil libras de combustível. É isso que eu quero. Aí eu posso ir embora. Isso aqui é risco de vida, filho. Ó, tá. Obrigado. Até mais, amigão. É isso aí. Mais um vídeo completo, pessoal. Nossa senhora. DCS World, F-16, C, vai, pa. Reabastecimento aéreo noturno. Eu achei que ia ser pior, filho. Espero que a qualidade tenha ficado boa aí, pessoal. Postar vídeo noturno do DCS está complicado. Muito complicado. A qualidade nunca fica boa, filho. Mas eu acho que deu pra fazer. Até não demorou, filho. Olha lá. 12 mil libras. Enchi o tank com o desvoto. Beleza. Fim do vídeo, pessoal. Eu acho que deu uns 20 minutos, né? Deu pra esperar pra ver aí, né? Como é que é o terror. Porque colocar o óculos até essa enxerga a luz. O problema é você ver as variações da luz que fica nas barras na barriga da aeronave. Quer ver? Deixa eu ver se ele está ligado lá. Ah, ele desligou ali. Senão eu ia mostrar pra vocês. Mas só olhar no manual que vocês vão ver. Aquelas luzes que ficam na barriga de lá. A da esquerda é pra cima e pra baixo. E a da direita, pra frente e pra trás. Quando elas estão no meio da barra, você está ok. Só que geralmente você está muito próximo aqui da aeronave. Então, pra você bater é a coisa mais fácil do mundo. Eu já bati umas três vezes. Duas vezes eu consegui escapar. A terceira eu morri. Desce a S-World. F-16, save hyper. Reabastecimento aéreo noturno. Naquele esquema, pessoal. Se o vídeo for útil e gostaram, dá o joinha. Mas dá uma força no canal. Compartilha ele aí. Valeu? Até mais. Aguarde o próximo vídeo. Valeu? Fui. Tchau, tchau. Tchau.